O que é o polo do Mandilar? É bem fixe, eu tenho um e gosto dele. Já agora, vocês querem este polo, se vocês fizerem este polo é muito fácil. É subscreverem-se no canal, esperarem até termos mil subscritores e deixarem o vosso like, claro, é muito importante. E escreverem euquerum, hashtag euquerum, porque este polo vai estar a ser sorteado como a live no canal, assim que nós batermos a neta de mil subscritores. É assim, o polo nós só temos um polo para sortear e é também um L. Está aqui, é também um L. E é também um L. Ah, e já agora, passem aí no meu canal, Troll Story, T-R-O-L-L, espaço, S-T-L-R-Y, é isso, pronto. E já agora nós fazemos o meu parceria, manobras de diversão e Troll Story. E lembrem-se, não se deixem a empanhar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto